Fala aí rapaziada! Nesse final de semana tem pontal e você precisa chegar bonito lá. Então hoje eu vim falar para você sobre camiseta estampada, mas primeiro eu preciso te dar um toque e ligar a chavinha de bom senso. Quando você escolher uma camiseta estampada, independente da estampa da camiseta, você precisa combinar também com as outras peças do seu look. Seja acessórios, calça, boné, qualquer coisa que você queira colocar junto, tá bom? E o primeiro toque que eu preciso te dar hoje é a estampa que favorece o seu biotipo. É isso aí mesmo! Existe isso! Para os magrinhos de plantão, assim como eu, né, posso dizer que eu ainda estou nessa classe de magrinhos, você precisa escolher uma estampa grande, uma estampa que vai te favorecer, dando uma impressão de preenchimento, colocando um pouco mais, assim, o foco das pessoas para a estampa e que vai tirar o foco também das outras peças do seu look. Mas não vai apagar as outras peças do seu look, pode ficar tranquilo. E para os gordinhos de plantão, você precisa escolher uma estampa que vai ficar mais focada no seu peito, tá bom? Que aí vai tirar aquele foco, tal, do tanquinho que lava a roupa por dentro, né? É isso aí, pessoal! Olha, a segunda dica que eu preciso te dar hoje, para você poder combinar as outras peças com as estampas, é sobre as cores complementares. Você precisa aprender, precisa conhecer, vai lá na internet, pesquisa, mas eu acho que eu também vou colocar um pouquinho também para vocês, depois, aqui e tal, essas coisas assim, sobre as cores complementares. Essas cores, elas vão te dar uma noção do que combina com o que, tá bom? Então, se você vai usar uma calça de uma cor, se você vai usar um acessório de outra cor, eles vão estar conversando também com a estampa da sua camiseta, tá bom? É isso aí, pessoal! Até o próximo Hora H e, ó, curte bastante esse final de semana, que aí depois a gente vai ter outros toques de moda masculina na sexta-feira que vem. É com você aí, Claudio!